Glaucoma vs laser, parte 6. Você sabia que é possível substituir o colírio que você usa para o glaucoma pelo laser? Aproveite o tempo da vinheta, deixe a sua curtida e se inscreva no canal. E antes de iniciar esse vídeo, eu recomendo que você assista inicialmente aos outros vídeos da série Glaucoma vs laser. E se você é meu colega médico, eu recomendo que você fique até o final, porque eu vou lhe dar um recado e você vai conhecer como a gente vai se comunicar melhor e se aprofundar nas técnicas que a gente compartilha aqui nesse canal. Nesta semana, eu atendi um paciente que... Eu tratava esse paciente com um colírio de bimatoprosta. Esse paciente estava muito bem controlado, havia muito tempo, mas ele voltou há algum tempo com a queixa de escurecimento dessa região palpebral aqui, essa região em torno dos olhos. E este é um dos efeitos colaterais deste remédio. Um outro efeito colateral que também esse paciente apresentou foi a atrofia da gordura em torno dos olhos. E deu aquele aspecto de olho mais fundo. Isso incomodou esse paciente. E quanto à questão do escurecimento palpebral, a boa notícia é que esse efeito é reversível. Os colírios de prostaglandina, como é o caso da bimatoprosta, são remédios excelentes. Eles baixam bem a pressão intraocular. Porém, nestes casos, se o paciente estiver incomodado com esse escurecimento da região palpebral, nós podemos substituir esse colírio pela aplicação do laser de trabecoloplastia seletiva, que tem um nomezinho. Entre os médicos, ela é conhecida como SLT. Então, nós temos aqui duas formas de redução da pressão. O uso de colírio e o laser. No caso dos colírios de prostaglandina, os mais utilizados em nosso meio são a bimatoprosta, a travoprosta, a latanoprosta e a tafloprosta. Para você saber se você utiliza esse colírio, que nunca vem no nome comercial, basta você olhar o frasco do colírio e você vai ver lá nas substâncias que compõem aquele colírio se existe uma dessas quatro substâncias. A trabecoloplastia seletiva, a laser, ela é uma técnica bastante utilizada desde a década de 2000 nos Estados Unidos. e no Brasil, ela vem ganhando bastante interesse dos médicos e ela tem o mecanismo de ação melhorando o sistema que drena a pressão. Falando numa linguagem mais popular, é como se fosse limpar o ralo. Se você tem um ralo que drena mais, então a pressão intraocular vai ser mais baixa. Se você quiser saber um pouco mais a respeito dessa técnica, eu recomendo que você assista o vídeo Tutorial Glaucoma de número 9. E aí você vai ter mais informações. Eu agradeço ao senhor Antônio pelo depoimento e também um agradecimento especial para minha colega Flávia Domingues. Flávia é uma médica oftalmologista que trabalha no Rio de Janeiro e que nos presenteou aqui na Bahia em 2014 ensinando como ela fazia a técnica de trabecoloplastia seletiva. E desde então nós já beneficiamos muitas pessoas que têm o glaucoma e que têm a indicação desta técnica. E quando a gente vai para a revisão de literatura, eu selecionei basicamente este trabalho que mostra dois grupos de pacientes que começaram o tratamento com colírio e começaram outro grupo que começou o tratamento com a trabecoloplastia seletiva, o SLT. E ele conclui que o laser deveria ser considerado como primeira linha de indicação no tratamento do glaucoma. O grupo que iniciou o tratamento com o laser demandou menos cirurgias de catarata e menos associação com outro colírio. Isso quer dizer que existe um menor custo para o sistema de saúde. Iniciar o tratamento com o laser permitiu com que 3 em cada 4 pessoas com glaucoma ficassem livres da necessidade de uso de colírio durante 36 meses, que foi o prazo, o tempo de acompanhamento desses pacientes neste estudo. Meu, eu sou 100%. Agora eu estou mais alegre, tranquilo, as meninas, os colegas, tudo está me olhando e dando risada que está tudo o que comigo, viu? E se você já fez uso desse tipo de laser, conte aqui nos comentários como foi a sua experiência. Eu sou Onassis Rocha Silva, médico oftalmologista e utilizo intensamente a tecnologia em favor da qualidade de vida dos pacientes com glaucoma. Você quer me ajudar? Curta e compartilhe esse vídeo. Participe do grupo Glaucoma no Facebook. E conheça a nossa página no apoia.se, apoia.se barra glaucoma. E se você é médico, participe do grupo Laser em Glaucoma no Telegram. Todos os links vão estar na descrição deste vídeo. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima.